Mais uma vez, a equipe do tático do 42º Batalhão da Polícia Militar tirou de circulação criminosos ligados a facções criminosas. Mas foram duas situações diferentes. Na primeira diligência, eles encontraram essa pistola 765, que estava com um homem de 26 anos, com uma tornozeleira eletrônica, cumprindo pena ainda por tráfico. Era um indivíduo que já estava sendo monitorado eletronicamente pela agência prisional do estado de Goiás. E mesmo assim, estava atuando fortemente no crime organizado aqui no estado. Os trabalhos da polícia continuaram. Eles seguiram em outra diligência e encontraram a casa agora de um menor de idade. Um garoto de 14 anos, de um caso que assusta. Ele chegou a informar que era o autor de um homicídio ocorrido no último dia 27 de julho no setor Aeroporto Sul e teria matado um motorista de aplicativo e baleado o filho dele dentro do carro. Agora, aspirante, esse caso desse menor de idade nos assusta, porque além de ser o menor, ele também estava envolvido com outros crimes. Como é que foi esse específico do motorista? Ele acabou informando as equipes que no setor Aeroporto Sul, ele recebeu a quantia de 300 reais para matar um motorista de aplicativo. Houve uma negociação de uma suposta arma de fogo, em que esse motorista de aplicativo iria repassar para ele. E no ato da negociação da arma de fogo, ele acabou vitimando, levando a óbito esse motorista de aplicativo e baleando seu filho, que também se encontrava no local. Era um crime encomendado. Vamos ouvir. Eles passaram aqui, me dão o dinheiro, aí ele falou que entrar dentro, eu entrei dentro do carro, aí nós foi, aí o menino me deu os revolveres. Aí falou, bora, aí eu falei, bora. Aí chegou lá na rua da escola, o carro lá, a vítima, estava do lado do carro, lá na estacionária em frente à escola, nós estou balando na rua e balando em frente ao cara. Eles estavam com isso no veículo? Estavam com só dois. E esse adolescente de 14 anos também disse à polícia que tinha envolvimento com seis assassinatos aqui em Aparecida de Goiânia. Na última sexta-feira anterior da semana passada, ele teve uma briga entre facções criminosas no setor Real Conquista, realizou vários disparos, atingindo duas crianças. Elas foram baleadas, mas o alvo seria a mãe de uma delas. Tudo isso por conta de guerras e desavenças das facções criminosas a quais eles pertenciam. Ele assume isso também durante a entrevista com os policiais. Tinha umas sete, oito pessoas no máximo. Você estava armado de quê? Um 38 de novo. Quantos tiros você deu lá? Eu dei os cinco. Vocês estavam em que veículo? No Voyage. Tipo? Porque esse menino morreu. O alvo lá era a mãe dos meninos que vocês balearam? Era. Apesar de ter apenas 14 anos de idade, ele tem uma frieza muito grande. Ele informa claramente que pertence a facções criminosas. Envolve, informa também a autoria em diversos outros homicídios na capital. Ele tem uma fala bem consequente quando ele conta detalhes das suas ações criminosas. Vale ressaltar que nessa casa, no momento da sua apreensão, também tinha um veículo que fora roubado e ele informou que esse veículo seria utilizado nos próximos dias para a prática de novos homicídios na região metropolitana do nosso estado de Goiás. É um jovem bastante perigoso que logo, logo já está retornando à sociedade e pode estar trazendo novos homicídios para a sociedade goiana.